Oi, meus amores, minhas meninas e meus meninos, qual é o tema de hoje? Pai de santos, zelador de santos que adora se vestir de pombageira. Mas antes, vamos lá chamar nossa vinheta. Vem vinheta, corre vinheta, rápido! Então, meus amores, agora parece que virou uma moda, né? Um monte de zeladores, de santos, de candomblé, né? Que sempre meteram o pau na umbanda, falando que umbanda é isso, que umbanda é aquilo, ah, não sei o quê. Mas agora não larga festa de pombageira. Tudo agora é motivo de festa de Exua e aí a desculpa é o quê? Ah, é Exua que movimenta a casa, é Exua que traz cliente, que traz isso, que traz aquilo, aquilo outro. Concordo plenamente em número, grau e gênero. Porém, vamos parar então o seguinte, gente. Tem muito pai de santo por aí que está se achando o próprio pai de santo de umbanda. A gente tem que lembrar do seguinte, não é porque a pessoa é um ebome, né? O mais velho, tomou sua obrigação de sete anos do candomblé, que agora ele se intitulou também que ele é pai de santo de umbanda, porque cada um tem o seu preceito, o seu tempo e a sua ordem. Se esses pais de santo que não passaram, não tomaram nem um banho numa cachoeira, ou não lavaram a cabeça com nada num poço, um caboclo não veio falar alguma coisa pra ele, fica quietinho, mucuiu, porque você não tem que ficar falando nada, não. Não tem que ficar xoxando lá umbanda, porque é isso que é aquilo, porque se você está recebendo pombagira e está mais em evidência do que o teu próprio de chato, você está errado, está fazendo a tosca, a perturbada. Ai, mas a minha pombagira me dá caminho e eu posso fazer o que eu quiser. Ok, perfeito, gente. Pombagira e Exu tem que realmente dar caminho pra gente se a gente tiver esse merecimento. Mas vocês acham que não está ficando demais essas festas que as homéricas que vocês estão fazendo? Ai, o orixá está sendo deixado pra lá, né? Não se vê festa de orixá, mas na casa do senhor ninguém. Mas falou que é festa de Exu e pombagira, em porta de cemitério, escola de samba, daqui a pouco vai estar na sapucaí e, ó, está fervendo. Aí o povo ainda ultrapassa o limite do ridículo, né? Porque aí vem disco voador, vem na nave da Xuxa, vem carruagem, vem limousine, vem de bicicleta, vem de Uber, vem de várias coisas, né? E está sempre colocando as pombagiras. Exu não é até muito numérico porque normalmente os gays não gostam de receber Exu. Quem recebe Exu são as lésbicas, né? E aí também é outro departamento que quando resolve receber Exu nem quer receber Exu. As lésbicas adoram receber o malandro. Por quê? Porque vai ficar ali de gaiato, vai passar a mão nas monas, né? Nas mulheres que estão ali, porque, ai, o Zé gosta de forró-baldó, né? Ele gosta de ferro, então vou fazer o ferro junto com seu Zé, aproveitar e pegar as monas, né? E já aquelas mais afeminadas, né? Que não querem nem passar perto de receber um trancarru, um marabô, né? Um Exu caveira, né? Um mangueira, porque é muito pesado e elas são muito afeminadas, E aí elas já começam a fazer a papagaiada de se fantasiar, colocar cada vez mais coisas nas pombageiras, né? A gente falava mal lá daquelas pombageiras lá do Rio Grande do Sul, mas o Rio de Janeiro agora tá ficando um concorrente sério, né? As pombageiras vêm, elas cantam, parece que tá no The Voice. Canta, planta bananeira, bebe, faz louca, dança com um monte de coisa. E tem orelha, a pombageira agora tem orelha, parece que agora a pombageira recebeu o carro, né? Tem laço amarrado pra trás, laço amarrado pra frente, tem pombageira que senta pra comer, pra beber. Fora as que são outra treteira que carregavam os menininhos, né? Os bofos pra algum lugar pra fazer alguma coisa, porque a pombageira mandou e vamos dar de comer pro meu corpo, né? Da pombageira, né? E aí tem essas patifarias. Gente, tá ficando demais, tá ficando feio, hein? Qual seria a solução, então, neste momento de algazarra com essas festas homéricas de Exu? É acabar com as festas? Não, não é acabar com as festas. Até porque o povo gosta disso. O povo gosta desse bopo, o povo gosta desse enfermo. Porque onde se fala que vai ter festa de orixá, quase não aparece ninguém. Mas falou que tem festa de Exu, gente, brota gente até do espaço. Vem lá de Nárnia, vem de Marte, vem de onde que tiver, a casa fica lotada. Porque sabe que a pessoa vai poder fazer a palhaçada que ela quiser, porque parece que os Exu hoje em dia estão coniventes com a sapatifaria toda. Sabe que vai ter um comes e bebes, né? Vão comer horrores, vão beber horrores. Aí quando acaba a festa, continua, porque elas continuam aturvadas, malucas, bebendo horrores. Aí daqui a pouco, realmente, elas estão recebendo alguma coisa. Uns com burucu ruim. Aí começa a receber uns troços pra fazer brigar com outro. Daqui a pouco, a Pombagira já arrumando confusão contra a Pombagira. A Pombagira realmente já arrumando confusão com consulente. Porque as bichas só perdem a noção de tudo. E aí começa a fazer essas patifarias. Aí vem a grande pergunta. Mas Alex, essas entidades, elas não deveriam tomar alguma providência? Sim, eu acho que elas deveriam. Mas como o negócio está tão esculhambado, Exu também é muito bom. Mesmo que seja esse povo de rua, que as pessoas fazem uma alusão que povo de rua é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, não. Mas eles têm um entendimento muito maior e muito mais aprimorado da gente de fazer o seguinte. Quer fazer sua farofa, sua bagunça? Faça. Tá usando o meu nome? Eu não tô nem aí. Deixa eu fazer mais uma hora. O rabo de vocês vão queimar. Vai queimar, gente. Exu, ele atura brincadeira até um certo limite. Exu é diversão, é caminho, é movimento. É onde que traz de coisas boas e coisas ruins. E afasta coisas boas e afasta coisas ruins também. Mas chega num grau que essas pessoas vão ser a paga sim. Mas enquanto não tiver, estão aí as pombagilhas de TikTok, os Exus de TikTok, o pessoal fazendo o que bem quer. Existe um limite pra tudo. E o do bom senso principalmente. Se vocês querem fazer suas festas na rua, tomem cuidado. Porque pode ser que aquela pessoa que tá ali, o dono da festa, esteja protegido. Mas vocês que pegam aí qualquer roupinha de vocês e vão pra rua pra receber qualquer coisa. E às vezes nem a pombagilha nem o Exu. Vocês tomem cuidado pro caminho depois de vocês não ficarem fechados, atravancados e falarem assim. Ah, eu não sei o porquê que eu tô tomando porrada. Saiba que tudo que a gente faz nessa vida e nessa terra tem uma paga. E se vocês estão brincando com as pombagilhas e com os Exus achando que não vai ter alguma coisa, se prepara porque o rabo vai ficar quente, tá bom? E como eu sempre falo, gente, não sou o dono da verdade e nem tô criticando A, B ou C. Até porque todo mundo tem direito de fazer o bem que quiser. É só mais um pensamento meu, mais um conselho pra quem quiser ouvir, pra quem também não quiser, não posso fazer nada. Titiotan tá aqui pra falar. Quem quiser ouvir, ótimo. Quem não quiser, um beijo e amém. E antes que eu me esqueça, se inscreva lá no meu canal do YouTube, Alex Otan Sincero. Minha página no Facebook, Alex Otan Sincero também. Tô lá pelo quiet, pelo tal do TikTok, mas eu não gosto porque lá tem muita pombagilha brigando com a outra. É muita gente muito estrelada lá e eu não consigo participar dessas coisas não, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Fica todo mundo na paz e tranquilidade. Que Exu Orixá dê caminho pra todo mundo pra que a gente consiga entender que nossa religião não é essa bagunça que tá por aí, tá bom? E, ó, fui! Engasgou. Ui, fui!